Começando mais um vídeo da nossa querida série que enfim levou, que tanto sucesso tem feito aqui no canal. E hoje nós vamos conferir a história e o paradeiro de mais um desses ídolos. Vamos lá então. Peter Wilton Cushing nasceu em 26 de maio de 1913 em Kinley, na Inglaterra. Durante a década de 30, começou sua carreira de ator no teatro shakespeariano. Já em 1940, partiu para a produtora Hammer Productions, onde se imortalizou nos filmes de terror no papel de Van Helsing, contracenando sempre com o lendário Christopher Lee. Outro papel que lhe renderia muito carisma junto ao grande público foi o de Grand Moved Tolkien em Star Wars em 1977. Este mesmo papel seria reprisado através de uma reconstrução digital em 2018 em Rogue One. Mas é impossível de esquecer algumas atuações, como por exemplo, em O Máscara de Ferro de 1939, quando fez o papel de James Wilde. Fez outros filmes também de destaque nessa mesma época, inclusive com a dupla Laurel e Hart de O Gordo e o Magro. Sherlock Holmes, exemplar em O Cão dos Braxviles, de 1959. Brilhou também como o barão Frankenstein no fim dos anos 50. Voltaria a trabalhar com Christopher Lee em um filme de grande sucesso, A Câmara dos Horrores do Abominável Dr. Phipps, de 1972. Manteve-se ativo nos anos 60. Mas após a morte de sua mulher, Ellen, em 1971, enfrentou uma crise depressiva, que fez ele se afastar por alguns anos do trabalho. Fato esse que o faria retornar exatamente em 1977 em Star Wars, a convite de George Lucas. Peter Cushing descobriu que sofria de câncer em 1982. Passando por diversos tratamentos, desacelerou a carreira, mas passou a dar aula de teatro dramático em Londres. Em 11 de agosto de 1994, Cushing veio a falecer, vitimado da doença que o já perseguia há 12 anos. Mas, para sempre, deixou seu legado, com seus personagens icônicos, que eternizaram sua passagem pelas telas. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo sugestões para os próximos vídeos aqui do Que Fim Levou, para que nós possamos continuar sempre trazendo histórias tão legais e tão interessantes quanto essa que nós mostramos no vídeo de hoje. Obrigado. Obrigado.